Onde o Ash, Jorge Rio, olha o Ash, ó, bloco, vai pra onde garoto? Simbora no contra-ataque time, simbora no contra-ataque Pode dar, pode dar Ah, lay up baby Olha essa bola Salve galera, beleza? Aqui é o Joto para mais um vídeo do canal Estou com o NBA 2K15 para mais um jogo do Paul Beforge do Golden State Warriors Hoje em Indiana, enfrentando o Indiana Pacers, né? Time do Paul George, Jorge Rio, Roy Hibbert, David West e outros tantos mitos, né? Indiana aí, que é um time bastante forte, mas depois da saída do Lance Shifson E a contusão do Paul George, contusão seríssima Melhores pro Paul George, que volte logo, joga muito Caiu muito de produção nessa temporada, certo? Então o jogo aí contra o Indiana, a bola vai subir, vamos pra mais um jogo E eu espero que seja um jogão, vamos lá galera Bola no jogo já, hein? Soltar aqui já A bola era aqui no Curry, hein? Vai Curry Bora Curry, olha o Curry Pra cima do George, Rio! Boa Curry Já começando os trabalhos aqui, muito bom Clay Thompson Vou entrar no time do Golden State e foi embora A marcação não chega, ele vai embora Muito bom, Thompson Olha o Curry, ó Vamos fazer a parede pra ele Marcado pelo David West, hein? Bate pra cima Bate pra cima do West Vamos bate pra cima dele Boa bandeja Não dá pra marcar, David West não dá pra me marcar Curry Ainda a bola no Thompson Calma, Thompson trabalha a bola Com paciência, Tom Olha o Thompson Vixi Stephen Curry Bateu na massa ali o George Hill Vai Thompson Boa Pisou na linha, mas tá valendo Foi um bom arremesso Bate na massa, hein? Calma Uma bola Bate pra dentro Bate pra dentro Opa! Falta flagrante, né campeão? Vamos aqui então cobrar dois lances livres E ter a posse de bola Vamos ver se eu consigo acertar Boa, acertei o primeiro, hein? Doze a dez aqui no primeiro quarto Vamos ver se eu consigo acertar outro Ah, fala sério Cle Thompson Vou me posicionar aqui, ó Pode dar a bola Calma Vamos mais pra dentro Aquela jogadinha manjada Aquela jogadinha manjada Posterize, baby Que lindo Posterize Olha o Curry Calma, Curry Olha a parede Bate na massa Olha o Curry Boa jogada, Curry Dezoito a quatorze, hein? Vamos pra cima da defesa Quem vem? Ninguém vem? Vou sozinho Fake Que jogada sensacional Que jogada sensacional No segundo quarto Beleza, vou dar uma descansada aqui Vamos ver se eu volto no segundo quarto, né? Pelo menos na metade dele Vamos lá Vamos dar uma avançada aí Vamos simular Olha a parede Ai, fechou Paul George na marcação Fade away Caiu no fade away Vamos marcar, Paul George Vamos contestar esse chute aí Pode dar Boa Passe pra dentro Passe pra dentro Passe pra dentro do Paul George Vamos passe pra dentro do Paul George Vamos passe pra dentro do Paul George Ah, tinha que ser a posterize Release perfeito, baby Décimo segundo ponto na partida, hein? Ah, mano Curry vem trazendo o time do Golden State Calma, Curry Trabalha a bola É sempre importante você trabalhar a bola Olha que linda alley-up Reverse Curry Com muita calma Fez o giro Chutou Rebote ofensivo Tô todo soberano Ninguém marcando Sozinho no garrafão Rebote é meu Sempre Calma, Curry Olha a parede Olha o Curry Linda bola, hein? É, vocês sabem, né? A química já tá subindo Então as alley-ups vão rolar bastante agora, né? Bogut E Godala pra 3 Pra 3 Belo chute Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Boa bola 47-36 O de West George Hill Olha o West, ó Bloque Vai pra onde, garoto? Simbora no contra-ataque, time Simbora no contra-ataque Pode dar Pode dar Alley-up, baby Olha essa bola Nossa Ó, vamos analisar essa jogada Começa aqui no bloco No David West Vai pra onde, West? Vai pra onde? Rebote ali no Godala Ele já ligou no Barnes Olha o contra-ataque rápido Pelo meio Pela meiuca, ó Fiz o X Fiz o X por trás do Barnes Foi embora Alley-up, reverse Finalzinho do segundo quarto Olha o Curry Boa No editor do cronômetro 51-38 Que surra, hein? Fim de papo, então No segundo quarto Vamos pro halftime 51-38 O time tá jogando muito bem, né? Vencendo o Indiana Pacer Com o Paul George e tudo Belo jogo, hein? Vamos, então Dar uma descansada E voltar pro terceiro quarto Olha aí As meninas de Indiana Dançando Fazendo a festa Vamos voltando aqui pro jogo 51-38 Vamos jogar aí O terceiro quarto Olha aí O mito 20 pontos na partida 8 rebotes E 1 assistência Bate na massa Paul George Cabeça de garrafão Vamos partir pra dentro Caralho Achei que ia ser Bloqueado O Curry O Thompson Olha o Thompson Boa Clay Thompson Pra 3 Ignorou a marcação Ixi Estou mesmo contestado Muito bom 12 pontos pra ele Na partida Já Stephen Curry Boa bola Ligodala Boa Curry Não foi pra 3 Mas foi bom Olha o arremesso E bot É meu Simbora Simbora Calma Muita calma Olha como ele é molência Vai Curry Bate na massa Vai Curry Clay Thompson É o Big with 3 É o Big with 3 Paul George Pirulito Pirulito Roubado pelo Green Olha o contra-ataque Stephen Curry Pro Clay Thompson O que dizer O que dizer Desses irmãos Splash Dentro do garrafão Fake Opa Sem necessidade Dessa falta Acertei o primeiro Cara O lance livre Tá melhorando Esse é bom Acertei o segundo Livingstone Clay Thompson Dentro do garrafão Tô dentro do garrafão Tô guardando já O Thompson Boa Thompson Fica bom Tá ótimo 72 e 60 Livingstone Soltou no Clay Thompson Pra 3 não Pisou na linha Olha lá Vamos partir pra dentro Da marcação Vamos partir pra dentro Da marcação Baixa na massa Vamos partir pra dentro Aí ninguém fica embaixo Né Medo de ser posterizado Ninguém fica na frente Finalzinho então Aqui do terceiro quarto Lá vem Clay Thompson Trazendo o time Na linha de 3 Pra 3 No estouro do relógio Baby Linda bola do Clay Thompson 10 pontos de vantagem Pro Golden State Warriors Cara Que jogo O time tá jogando muito bem Mostrando uma força Inacreditável Mostrando também Uma presença de espírito Como que eu posso dizer Uma química muito boa A química tá aumentando E as jogadas e saídas Estão acontecendo Como eu falei pra vocês O que aconteceria né A química é bastante importante Aqui no NBA 2K Pirulito Pirulito Roubado pelo Igor Dá a bola Da mão do Stephen Curry Até o Stephen Curry Tá enterrando Mano Olha lá Barnes Boa bola hein Fake Fake Passe picado Passe picado Pra And Lindo Passe picado Bate na massa Vamos Curry Devolve Ah ele podia ter devolvido Na linha de 3 Pra 3 Stephen Curry Baby Calma Calma Marcação David West Ó Siga no swing Siga na malemolência And And One 89 75 14 pontos de vantagem Olha que bola pra cima do David West Cara Com muita confiança 30 pontos já Ah Clay Thompson Opa Olha o Clay Thompson Mito demais Cara Ignorou a marcação pesada Stephen Curry Batendo bola Pra cima do George Hill Clay Thompson Vem pedindo Pra 3 Irmãos Splash Irmãos Splash Dave Olha o Thompson Boa bola Cida aqui mesmo Boa Caiu no jump Caiu no jump Curry Curry Errou Rebote do Bullitt Vai Bullitt Boa Olha lá Rebote Não Dave West Bloque Vai pra onde West Tá passando um veneno Boa Soltou no Curry Tô me funcionando aqui Olha a layup Olha a layup A layup Baby Olha essa layup Que jogada ensaiada É como eu falei pra vocês Com química Amigos As jogadas de layup Vão acontecer Olha essa câmera no alto Que maravilha Olha o passe do Curry Stephen Curry Final de jogo já Vitória parcial do time Pra 3 Do meio da rua Stephen Curry 106 e 94 Olha lá Ginásio já Vazio aqui No Indiana Pensei ninguém mais bola Olha lá Foi embora pra sexta Ginásio vazio Já a vitória Concretizada Ó Últimos segundos 8 7 Vamos só aqui Soltar a bola aqui no Curry Acabou o jogo Fim de papo Vitória do Golden State Warriors 108 a 98 10 pontos de vantagem Em cima do Indiana Pacer Indiana Com o Paul George Em companhia Jogo muito bom O time do Indiana É bom É forte Fez final de conferência Até outro dia Enfim Boa vitória aqui Pra dar um ânimo Pro time Agora que está enfrentando Uma boa fase de vitórias Mas Alguns jogos atrás Perdemos dois jogos seguidos Pro Bulls E pros Mavericks Olha lá Terminei com 36 pontos 15 rebotes 2 assistências 2 bloqueios 14 e 21 No fio de gol Muito bom né Então galera Já vamos fazendo já A avaliação Como vocês já sabem Já deixem os comentários O que você achou do vídeo Da série O que você está achando O que eu tenho que mudar O que eu tenho que fazer Mudar o cabelo Botar uma tatuagem nova E aí Lembrando que eu ainda não assinei Contrato com a Nike Nem com a Adidas Então nada de mudar De tênis até agora Então vocês estão vendo Os números da partida Não esqueçam de fazer A avaliação do vídeo Já clica no like Clica na mãozinha Pra apoiar a série É sempre importante Você deixar o seu like Se você é novo Inscreva-se no canal Para novos vídeos É sempre importante Também você se inscrever No canal Para receber os novos vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Eu deixo Eu estou ficando por aqui Fui